Amores, acabei de chegar do meu próprio, cansada de atender. Gente, é o seguinte, deixa eu falar aqui a vocês. Tá rolando um super sorteio bafo de uma moto elétrica no Instagram de Rico. E é muito simples de participar, gente, muito simples. Todas as regras estão lá na foto oficial. Eu vou deixar aqui o Instagram de Rico agora, pra você ir lá participar e concorrer. Quem sabe você não ganhou aqui no meio, mas tem esse de Rico também, que você pode ser um ganhador. Já pensou em ganhar essa moto elétrica? Tá esperando o que, gente? Vou deixar aqui o Instagram de Rico. Vão lá agora, participem do sorteio, tá? Seguem os patrocinadores, comentem na foto oficial. No próximo história eu vou deixar também a foto oficial aqui. Vai lá, gente. Vão. Gente, acendi o fogo aqui agora pra assar umas espigas de milho. Ó, fogão. Fogo no rabo que a gente tá nessa quarentena louca pra dar, pra distribuir. O fogo tá assim, ó. Ó, o fogo. Só cresce, ó. Passa o tempo, ó. E o fogo cresce. Literalmente... Bafo de dragão. Mas não é o meu não, viu, gente? É o fogo, tá? Ai, que vergonha. Gente, agora eu vou botar aqui o milho na brasa. Eu tenho que comprar um espito aqui pra casa. Eita, pra não sapecar. Eu amo, gente. Milho assado. Eu tava desejando comer um milho. O milho passou na carroça. E deixou esses três aqui pra mim. Ai, é fumaça. Se sapecar aqui, é cagandeira, filha. E aí, eu vou botar aqui.